A vida desta mãe virou um sofrimento depois que ela descobriu que o filho, hoje com 10 anos, sofreu abuso sexual. Por conta da ameaça, ele nunca tinha relatado até então que tinha sofrido essa agressão e demorou um pouco para ele se sentir à vontade para relatar o que aconteceu com ele. O crime foi há três anos, mas a família só descobriu agora que o menino foi diagnosticado com HPV. E como na maior parte dos casos, o suspeito é conhecido da família. Nas visitas que ia na minha mãe, que eram finais de semana, ele pedia a minha mãe para deixar brincar lá com as outras crianças que ela cuidava e ele ia lá. E uma das oportunidades, aproveitou o momento em que ela havia saído e abusou do meu filho. Para piorar, mesmo sendo um caso grave como este, a polícia ainda não tomou nenhuma medida necessária. Disseram que para aguardar, porque havia muitos casos em Goiânia de abuso e por isso eles não tinham uma resposta ainda para me dar. E pediram para estar aguardando, só que agora eu ligo lá, já não consigo nem mais ser atendida. Mas infelizmente, casos como o desta criança são mais comuns do que a gente imagina. Uma pesquisa do IBGE apontou que 14% dos adolescentes goianos entre 13 e 17 anos já passou por algum tipo de importunação sexual. Entre as meninas, a situação é ainda pior. Uma em cada cinco já disse ter sido tocada, beijada ou tido parte íntimas expostas, sem permissão. E quase 9% delas já foram forçadas ao sexo. A maior parte antes mesmo dos 14 anos. O Júnior é conselheiro tutelar na região noroeste. A mais populosa e uma das mais carentes de Goiânia. Segundo ele, casos assim são os que mais aparecem no Conselho. Piorou porque veio a pandemia. O Fique em Casa trouxe outros desafios. Onde a criança ou o adolescente passa o maior tempo do seu convívio com os potenciais agressores. A vítima fica junto com o agressor. Para o conselheiro, falta aparato estatal para acolher quem sofre abuso e punir o abusador. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos tem as suas ferramentas, porém, nos estados e nos municípios, as ferramentas para prevenção e combate a esse tipo de violência, com os novos desafios da pandemia, não foram aprimorados. Infelizmente. Esse psicólogo faz um alerta. Ao menor sinal de violência, o mais importante é buscar ajuda. Identificando esses sinais, é importante que leve essa criança a um especialista, para que o mesmo faça uma avaliação. E confirmando esses abusos, é importante que procure também os órgãos competentes e faça a denúncia.